Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe, eu tô gravando essa videoaula para vocês hoje para estar apresentando para vocês o axis, ou seja, a nossa segunda vértebra cervical. Então a gente já falou em várias outras videoaulas sobre coluna vertebral, sobre segmentos da coluna, sobre classificação das vértebras como típicas ou atípicas, e a gente viu então que a gente possui duas vértebras atípicas só. Que vértebras são essa? A primeira vértebra cervical, que é uma vértebra atípica, e o axis, que a gente vai falar hoje, que é a nossa segunda vértebra cervical, né? E também é uma vértebra atípica. Então o que é importante relembrar de cara? Que as vértebras atípicas então, elas têm como característica possuir algum acidente ósseo, ou alguma característica que diferencie essa vértebra de toda ou de qualquer outra vértebra da coluna. Que característica é essa? Quando a gente fala das características próprias, apesar de a gente ter algumas diferenças muito significativas, já de cara, né? Do tipo do processo transverso, do tamanho do processo espinhoso, se o processo espinhoso é bifurcado ou não, essas características, apesar de serem um pouco diferentes, né? Mas essas estruturas, elas possuem os mesmos acidentes ósseos. Então isso não é, não pode ser um ponto diferencial da vértebra. O que ela tem que diferenciar ela de todos os outros segmentos, ou de todas as outras vértebras, é o que a gente chama de processo odontoide. Então o processo odontoide do axis é o ponto de diferenciação do axis em relação a qualquer outra vértebra. Então do mesmo jeito que no Atlas a gente tinha uma única vértebra que não possuía corpo, né? Ela tem um formato anelar, né? No axis a gente tem a única vértebra que possui, acima do corpo vertebral, um processo odontoide. Qual é a função desse processo odontoide? Então, na verdade, ela não funciona de forma separada. Quando a gente pensa em vértebras atípicas, elas têm uma finalidade, as duas atuam juntas, né? E a função, na verdade, não é só do axis ou só do Atlas. É do complexo, né? Desse complexo articular que a gente chama de articulação atlanto-axial. Ou seja, articulação entre C1 e C2. Qual é a grande função disso? Como a gente precisa de ter um movimento de cervical, de rotação, muito significativo para melhorar a nossa capacidade de girar a cabeça e, consequentemente, melhorar a nossa capacidade de percepção visual, uma vez que o olho está na face, né? Quanto maior for esse movimento de amplitude, melhor é a minha percepção espaço-temporal. Só que as vértebras cervicais, elas são em poucas, né? Quando a gente pensa em número. Então, a gente tem sete vértebras cervicais. Então, a somatória desses movimentos vertebrais das vértebras cervicais daria uma amplitude de movimento pequena. E isso impossibilitaria a gente de estar rodando a cabeça, por exemplo, 90 graus para um lado, 90 graus para o outro, né? E acabaria, consequentemente, limitando a nossa percepção espaço-temporal através da limitação do nosso campo visual. Então, esse conjunto Atlas e Axis tem como principal função permitir maior mobilidade. Como que isso acontece? No Atlas, quando a gente estudou o Atlas, a gente viu que o Atlas não possui corpo. Ele possui um orifício. Nesse orifício do Atlas, então, vai estar encaixado como um pivô o processo odontoide do Axis. Então, o processo odontoide é uma proeminência óssea localizada sobre o corpo do Axis. Então, o Axis não tem corpo? Claro que tem. O Axis tem um corpo e, acima do corpo, ele ainda possui um processo odontoide ou dente do Axis. Esse processo odontoide ou dente do Axis, ele funciona como um pivô. Então, sobre esse pivô, o Atlas, ele vai fazer os seus movimentos de rotação que vão permitir, então, maior amplitude de rotação cervical. Então, essa é a grande característica do Axis. E isso faz com que o Axis, então, ele seja classificado como uma vértebra atípica. Depois, a gente vai ter aqui a face articular do Atlas. Do mesmo jeito que lá no Atlas, lá no arquinho, eu tinha a fóvia do dente do Axis, né? Aqui eu vou ter a face articular do Atlas, que é o ponto de articulação, então, do Atlas com o processo odontoide. E sobre esse ponto articular, então, você vai ter os movimentos de rotação, né? Na articulação atlanto-axial. Na região superior ainda, a gente vai ter as duas facetas articulares superiores, que também vão estar se articulando, né? Superiormente, então, com o Atlas, com a base do Atlas. Então, o Atlas, ele se articula com as facetas articulares superiores do Axis e se articula também com o processo odontoide do Axis. Isso permite, então, esses movimentos de rotação ali na articulação atlanto-axial. Depois, apesar de algumas diferenças morfológicas em relação a características, os acidentes ósseos, eles são os mesmos. Então, ele vai ter corpo, ele vai ter forame vertebral. Nesse forame vertebral, então, vai ser o ponto de passagem, assim como em todas as outras vértebras, né? Da medula espinhal ou do segmento da medula espinhal que passa por aqui. Ele vai ter pedículo de um lado e do outro. Ele vai ter processo transverso, de um lado e do outro. Ele vai ter as lâminas e vai ter o processo espinhoso. Sendo que os processos espinhosos nas vértebras cervicais, eles têm uma tendência de serem curtos e bifurcados. Isso principalmente no Axis. Ou seja, a gente percebe isso melhor no Axis. O Axis, ele tem uma tendência de ter um processo espinhoso bem curtinho e bem bifurcadinho, tá? Então, facetas articulares superiores, face articular do Atlas, processo odontoide, corpo do Axis, forame vertebral, que é o ponto de passagem da medula espinhal, de um lado e do outro os pedículos, os processos transversos, as lâminas e o processo espinhoso. E uma grande característica, assim como todas as vértebras cervicais, dois orifícios laterais, posicionados sempre nos processos transversos. E esses dois orifícios laterais, eles são chamados de forames transversos. Isso é característica exclusiva de vértebra cervical. Forame transverso, ponto de passagem da artéria vertebral pelas vértebras cervicais. Só quem tem vértebra cervical. Se tem, é cervical. Se não tem, não é cervical. Então, essa é a grande característica do conjunto de cervicais. Só que como a gente está falando de vértebra atípica, tanto o Atlas quanto o Axis possuem forame transverso. Só que eu nem preciso olhar se tem ou não forame transverso, se eu já estou vendo aqui a presença do processo odontoide. Então, essa, ela é característica diferente de todas as outras e por isso ela é considerada ou classificada como atípica e recebe um nome próprio de Axis. Assim como o Atlas, que também possui forame transverso, mas por não ter corpo, isso a difere de todas as outras vértebras, de todos os outros segmentos, e por isso ela também recebe um nome próprio de Atlas. Então, Atlas e Axis, vértebras atípicas. E a gente fecha aqui esse nosso videozinho de hoje falando, então, da segunda vértebra atípica, que é o Axis. E agora a gente vai dar segmento, então, às outros segmentos vertebrais, às outras vértebras que são classificadas como típicas e às vértebras típicas, então, elas vão possuir diferenças, não necessariamente umas em relação às outras, mas quando a gente fala de segmentos, as vértebras típicas cervicais, as vértebras torácicas, as vértebras lombares, aí os segmentos é que vão possuir características de cada segmento, tanto em relação a tamanho, quanto características específicas também que são presentes só nos segmentos, assim como o forame transverso é característica do segmento ou do segmento cervical. Beleza? Espero poder ter ajudado um pouquinho vocês aí. Material completo vocês encontram no nosso site, felipeanatomia.com.br Visitando aí nossas redes sociais, vocês ficam sabendo ou ficam informados sobre todo o conteúdo que a gente vai estar postando aí para vocês e clicando na carinha vocês fazem inscrição no nosso canal. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula.